Um metro quadrado que chega a valer quase 8 mil reais. Apartamentos de milhões que valorizam a cada dia. O mercado imobiliário de Florianópolis é um dos mais aquecidos do país. Um terreno que há 10 anos valia 10 mil reais, hoje chega a custar 400 mil. Tanta valorização atrai investidores. Mas quais serão as áreas mais caras atualmente? Quais as mais promissoras, as que podem render uma lucratividade maior? Veja na reportagem de Larissa Schmidt. Quanto custa pendurar esse quadro na varanda de casa? Qual o preço que se paga para ter a principal avenida da capital catarinense a seus pés? O proprietário de dois apartamentos no edifício mais suntuoso da Beira Mar Norte abre as contas e mostra a fatura. Eu paguei para esse onde eu vou morar 2 milhões e meio, certo? E esse do lado que nós compramos para investimento, nós compramos por 2 milhões. Esse que nós compramos por 2 milhões, ele vale 3 milhões hoje. Isso quer dizer no ano, um ano e dois meses. Empresário da construção civil do outro lado da ponte, o investidor e futuro morador da ilha nos apresenta a nova aquisição. Sala com lareira, cozinha ampla, 4 suítes, mas dependência de empregada também com direito ao panorama. E ainda... São 4 garagens, tem piscina, piscina quente, piscina fria, tem academia, tem salão de festa, tem um lazer muito grande para os meus netos quando vêm me visitar aqui. Eu acho que nós vamos ser felizes aqui, eu não acho, eu tenho certeza. Alguém duvida? Nem precisa tanto para ser feliz com a casa ou o negócio próprio? O imóvel com certeza sempre foi um bom negócio e sempre vai ser um bom negócio, independente se ele custa 100 mil ou se ele custa 1 milhão, custa 3 milhões. Compactos, próximos de universidades, perfeitos para estudantes e para os pais dos estudantes que afinal merecem um cantinho em Floripa. E os avós que ouviram falar da qualidade de vida por aqui, talvez procurem seu próprio espaço? São alguns dos principais clientes e motivos que promovem um giro quase instantâneo de mercado. Dois dormitórios na Grande Trindade é realmente o tipo de imóvel mais procurado. Ele leva de 30 a no máximo 60 dias para ser vendido. Em São Paulo, por exemplo, se formos comparar, o tempo médio é em torno de um ano. Este condomínio do bairro agronômico oferece desde estúdios de uma peça só até apartamentos de 3 quartos com preços que variam de 140 a 340 mil reais. Valores altos para a classe média se comparados com outras regiões do país, mas tem suas compensações. Um imóvel mais compacto de um, dois e até três dormitórios, esses mais compactos, a valorização mínima dele anual é em torno de 12%. Do centro para as praias, no norte da ilha, realidades distintas. Após 15 anos de intensa ocupação, os rendimentos dos imóveis nos ingleses atingiram o pico e estacionaram. Já a alguns quilômetros dali, outra região segue colhendo os dividendos da visibilidade estrangeira. Não chega a ser uma surpresa que os imóveis mais caros de Florianópolis estão em Jurerê Internacional. Aqui, um metro quadrado custa em média 3.300 reais. Quanto mais perto da praia, maior o valor. Esta mansão está à venda por 3 milhões e 500 mil dólares, aproximadamente 6 milhões e 300 mil reais. Com vista para o mar e área total de 800 metros quadrados, aqui dentro, cada área equivalente a essas quatro lajotas, sai por volta de 8 mil reais. De olho no segmento de luxo, uma das casas de leilões mais importantes do mundo anunciou a abertura de uma filial em Santa Catarina no ano que vem. Enquanto alguns empreendimentos já estão à venda no catálogo do escritório em São Paulo. Com tanto interesse externo, elevando os preços à estratosfera, será possível ainda fechar um negócio acessível, com possibilidades de bons ganhos futuros? A aposta tem uma direção. Atualmente, assim, o grande boom da ilha está sendo o sul da ilha, tá? Naquela região de Campeche. É, mas o pulo do gato é coisa do passado, de pelo menos 10, 12 anos atrás. Terrenos no Campeche, naquela época, eles vinham de 8, 12, 15 mil reais, né? E esse daqui era na faixa de 26, 25, né? A arquiteta, corretora e dona do terreno ali do lado, hoje com área construída, calcula os ganhos em uma década. Hoje, esse terreno foi trocado aqui do lado, um igual, né? Foi trocado por dois apartamentos, né? E cada apartamento na faixa de 200 mil reais. Então, hoje o valor dele é 400 mil reais, porque realmente foi um negócio que acabou de ser feito, né? Foi um negócio concretizado. Então, isso foi um valor de venda, né? Pergunto qual o valor de um terreno promissor e mais em conta no Campeche? Em média, 100 mil reais. E até onde eles podem chegar? 350, 400. Se for um terreno num condomínio fechado, com mil metros quadrados, que já é um terreno maior, já está 750 mil reais. Por que imóvel é um bom negócio? Seu Antônio tem uma tese incontestável. Quando eu passo em frente de um colégio, onde estuda 500 crianças, mil, às vezes duas mil, isso tudo tem que morar. Então, veja bem, se hoje nós estamos construindo 600 apartamentos, isso vai vender tudo e vai fazer mais, e depois meus filhos vão cuidando, fazendo mais. Tem mercado para sempre, porque o povo, quem casa, quer casa, não é verdade? Tchau, tchau. 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 E aí